Salve rapaziada, aqui quem fala é Charlie Santos. Cara, o vídeo de hoje é relacionado à Deolane, que ela quebrou o silêncio após o mendigo responder ela, né? O mendigo respondeu e disse que, pô, Deolane, que estranha essa tua raiva em relação à minha pessoa e tal. Por que que tinha acontecido, né? A Deolane havia aparecido nos stories dizendo que estava com nojo do mendigo, que não entendia como essa situação estava com tanto hype e tal, que não sabia como ele estava com tanta fama por causa da situação que aconteceu, né? Eu vou mostrar tudo direitinho pra vocês, mas antes já deixa o like aí e se inscreve no canal, certo? Cara, vamos começar aqui pelo seguinte ponto. O Givaldo Alves, né, que é o mendigo lá que ficou famoso no caso, ele apareceu hoje postando um vídeo falando da Deolane uma resposta, né? Só pega a visão aí no trecho. Oi, Deolane. Bom dia, flozinha. Olha só, ouvi você falar sobre mim e percebi muito ódio nas tuas palavras. Não sei porquê, porém aqui estou lhe dando a oportunidade de melhor entender, se assim você quiser. A Band me pediu que eu relatasse detalhadamente tudo o que aconteceu naquele dia, que seria cortado o que é impróprio ao ar. Porém, a Band nunca divulgou, pois o material vazou, e a mesma Band divulgou uma nota que repudia este ato criminoso e que está apurando os verdadeiros culpados. Pensei, talvez você esteja indignada por um mendigo a ver ganho, fama e notoriedade, ainda que por uma tragédia. Mas aí pensei, talvez tenhamos algo em comum, flozinha. E cara, a Deolane viu isso, né, essa resposta que ele deu pra ela, e veio falar um pouco mais sério, né, com umas palavras mais sérias e tal. Falou de fato sério sobre o assunto, né. Eu vou colocar aqui pra vocês, pra vocês pegarem mais ou menos a visão do que a Deolane falou e se pronunciou em relação a esse assunto, certo? Já vai deixando o like e não se esquece de passar no meu canal 2. E pega a visão do que a Deolane falou. Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Olha quem acordou, a florzinha. Vou tomar meu café e já falo com vocês, tá? Me aguardem. Boa tarde, boa tarde, meu povo. Sei que vocês estão aguardando ansiosamente a minha manifestação. Pois bem, eis-me aqui. Givaldo, o famoso mendigo. Mendigo por opção, né, querido? Porque tem habilitação categoria D, daria um ótimo ao motorista. Uma dicção perfeita, fala muito bem. E forças nos braços pra trabalhar. Mas prefere usar pra outras coisas, né. Givaldo, a minha vida como a sua não tem nada em comum. Nunca queira comparar o que aconteceu na minha vida enquanto eu estava dormindo com o que aconteceu na sua quando você auxiliou. Além do mais, você propagou a notícia pra se sobressair. Foi isso que você fez. Você não é amante das mulheres. Você é um aproveitador de uma mulher que estava em total estado de vulnerabilidade. Para isso existe o artigo 217 do Código Penal, parágrafo 1º, combinado com o 5º. Eu vou orar para que o Ministério Público veja esse caso como eu estou vendo. Porque isso se chama estudo de vulnerável. Tá bom? Então, todos os laudos apontam que ao olhar a mulher, já dava pra perceber as condições dela. Você estava morando na rua, mas você tinha discernimento. Até porque, repito, você fala bem pra caramba. E eu quero deixar um alerta aqui pras mulheres. Se unam. Como é ridículo ver vocês sempre dando razão pra homem escroto. E isso é inadmissível. Mulher tem que estar do lado de mulher. A gente já sofre tanto preconceito e discriminação. A profissão melhor sempre é pro homem. Tudo é pro homem. E as mulheres ainda não se unem. É difícil, viu, meu Brasil? É difícil. E deixando bem claro, Divaldo. A minha fama é consequência da mulher que eu sou. E jamais de me aproveitar do que ocorreu. Até porque eu não precisei em momento algum expor os defeitos do Kevin pra continuar onde eu estou. Muito pelo contrário. A minha vida hoje é regada de projetos. Ajudar pessoas e inspirar mulheres. Porque uma influencer tem que ser isso. Ela tem que influenciar as pessoas pro bem. Tá bom? A florzinha virou cacto. E não mexe com a minha boca, não. Porque eu tenho coisas piores a falar sobre você. Quero que nunca aconteça o que aconteceu na minha vida ou na vida dessa moça com qualquer um de vocês. Cara, a Deolane acusou ele de coisas sérias ali, né? Enfim. E eu queria saber a opinião de vocês em relação a isso. Lembrando que tudo isso só começou porque a Deolane abriu a boca pra falar do próprio Givaldo Alves anteriormente. Eu vou até colocar o vídeo aqui pra quem quiser entender. O que aconteceu? O Givaldo foi numa balada e ficou com a Grazi Morão, né? Que é uma artista famosa dos filmes adultos, né? E cara, ele ficou com ela e a Deolane deu a opinião dela em relação ao próprio Givaldo, né? Depois desse caso aí, dessa situação. Então só pega a visão aí na primeira vez que a Deolane falou sobre o Givaldo Alves. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tô com ranço de entrar na internet e ver esse mendigo. Que Deus me perdoe, Senhor. E esse monte de mulher dando atenção pra esse cara nojento. Olha, afi, pelo amor de Deus, gente. Para. Eu, hein? O povo tratando o cara como se ele tivesse salvado alguém da morte. O cara ajudou a afundar uma mulher e as outras mulheres ainda em cima. Dando beijo, abraço, fazendo tatuagem. Ajuda, né? Eu, hein? Vamos raciocinar, pensar na vida. A mulher tá até agora como? Transtornada numa clínica psiquiátrica. E esse cara dando risada aí. Um monte de mulherada linda. Beijando, agarrando. Ah, credo. Ai, me julguem. É isso aí, rapaziada. Tô vendo várias páginas de fofoca. Falar do meu amigo aqui. E vocês não marcaram o Instagram dele. Então, ó. Instagram do cara tá aqui. Vou marcar aí pra vocês. Tamo junto. Pra falar tem que seguir. Pra falar tem que seguir. Então segue lá. É dele aqui, ó. É do cara aqui, ó. É dele aqui, é dele aqui, ó. Aí, ó. É dele aqui, ó. É do cara. Então, tropinha. O resumo do vídeo de hoje é esse. Cara, se você viu esse vídeo e gostou, não se esquece de deixar o like, né? Deixem bastante as opiniões de vocês, cara. A opinião de vocês é a coisa mais importante aqui no canal. O que vocês acham sobre esse assunto aí envolvendo a Deolane e o Medigo, né? Deolane brigando com o Medigo e vice-versa, né, rapaziadinha? Deixem as opiniões de vocês em relação a tudo isso. E vamos trocar essa ideia aí, certo? E outra fita, tropinha. Esse ano aí, um milhão de inscritos e vamos pra cima. Só fé em Deus.